Se valoriza, cuide de você, esse é o tema da nossa mensagem de hoje, talvez quem não te escolheu nunca volte a pedir as desculpas que você tanto espera, talvez nunca se arrependa, talvez nunca mude de ideia, talvez nunca tenha percebido o seu valor, talvez nunca captou a sua essência, mas tudo bem, não era o papel desta pessoa, essa é a sua função, saber do seu valor, saber do quanto você é incrível, saber do quanto você tinha para doar e entregar, é uma pena, mesmo quando alguém não fica, mas ainda assim não podemos questionar quem pensamos, ainda assim precisamos nos lembrar das qualidades que temos, ainda assim precisamos ser a melhor versão que podemos, quem te perdeu nunca percebeu a luz preciosa que você é, mas é assim mesmo, continue sempre brilhando, porque você tem valor, e quem não é um bom joalheiro nunca saberá o valor que você tem. E Deus te abençoe, e um abraço de Adão Tavares para você.